Pessoal, aqui é o Metal Bear, bem-vindo de volta ao nosso Let's Play de Civilization 5, jogando com o Brasil, divindade, e esse gordinho aqui, cobre, ouro por turno, embaixada, eu tenho muito cobre, né, eu acho que vale a pena a gente pelo menos pedir, é, 4, pra gente poder se... ah, falando sério? É, se eu te dar um de ferro, não, e um de cavalo, meu Deus, mano, você tá chato, hein, ok, vai lá, toma minha embaixada, ah, bom, tem muita cidade minha crescendo, minha felicidade tá relativamente boa, A gente tá numa era dourada, pacto defensivo, nossa, mano, eu aceito, será que ela me dá um pouco de ouro? Não, né, seria pedir demais, beleza, bom, com ela, com pacto defensivo, eu acho muito difícil alguém declarar guerra contra mim, né, muito difícil, então eu vou ficar na minha de boa, Ótimo, ecologia só crescendo, ideologia mundial, autocracia aceita, beleza, e religião mundial, hinduísmo falhou, ótimo também, carvão pra Theodora, cobre pra Oda Nobunaga, uau, muita coisa acabou, bom, Rio de André terminou de fazer alguém, que é esse cara, você vai vir pra cá, E, tá, tem outro carinha também, eu podia, eu queria mandar ele pra, tipo, Ormus, ou, só uma coisa, eu consigo ver, sítio arqueológico, em locais que eu não, é, tenho visão atual, Porque eu queria muito que você, é, explora, mano, what, queria muito que você explorasse, né, pra ver se achasse, pra ver se achava outro sítio arqueológico, Tá, hum, eu posso mandar comida pra, Salvador, Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro, né, Rio de Janeiro seria o ideal, mas, deixa eu colocar aqui por ouro, Varna, 18 de ouro, eu não preciso de ouro, né, ouro tá de boa, é, eu posso mandar, acho que pra Brasília, Brasília precisava de um pouco de comida, Mas já tá mandando, Salvador, Belo Horizonte, Salvador também, é, faz o seguinte, vai pra Salvador, e de lá você manda ou pra Brasília ou pro Rio de Janeiro, É, você vai ter que esperar um pouquinho até a gente terminar, ah, na verdade, já terminou, né, é, Casa de Ópera de Sidney, vamos fazer aqui, E, será que, 840, vai faltar alguns turnos, né, vai faltar bastante turno, é, se eu esperar 6 turnos aqui, eu acho que eu consigo isso aqui mais rápido, Então, eu vou esperar um pouquinho, então, você fortifica, você, eu vou entrar numa Era Dourada em breve, ah, mas por enquanto fortifica, Rio de Janeiro cresceu, cadê? De cá, 4 de produção, eu posso colocar na universidade, que eu acho melhor que produção nessa altura do campeonato, Ah, a única coisa que eu acho melhor que produção, de, diretamente, ciência é crescimento. Cara, eu já tenho ecologia, velho, telecomunicações, a torre ICN é muito boa, tipo, é muito boa, só que demora um pouquinho pra eu chegar lá, né, Na verdade, eu poderia, só que aí eu entraria na Era da Informação muito rápido, poderia até pegar a globalização, É, mas vamos pegar alguma coisa mais pra cá, tipo, balística primeiro, e a gente decide o que faz depois. Torre de transmissão nessa cidade, eu vou tentar evitar construir essas torres de transmissão por enquanto, porque eu vou pegar as grátis, né, depois. Vamos pegar laboratório médico em toda a cidade, pra gente ajudar a continuar a crescer, eita, continuando a crescer, né. Ah, eu tenho que mover meus caras como diplomata pra certos lugares. É, cobre, carvão, você me dá 15 de ouro. Não, meu amigo, não. Tá, eu vou, eu vou decidir o que que eu faço. Acho que eu vou pegar vinho, né, que Rio de Janeiro e Belo Horizonte estão querendo vinho. Tem seda também, deixa eu ver. Seda me daria um pouco de benefício. Ótimo, eu aceito. Um pouco de benefício também com valeta, né. Ah, vamos ver se eles tem seda. Se tiver seda, ótimo. Se não tiver, eu vou preferir vinho. Então, Belo Horizonte cresceu também. Belo Horizonte é uma cidade boa pra crescer, não tem muita coisa aqui, tem muito tile também pra trabalhar. Vem, trabalha aqui. Beleza. Salvador exige nossa moscada, valeta não é mais nossa amiga. Belo Horizonte terminou o hotel. Vamos fazer laboratório médico. Acho que laboratório médico seria uma boa aqui. Guardando ordens, você vai arrancar isso aí. Infelizmente, eu vou tirar esse equipamento pra o Brasil aqui, porque a selva desse hexágono será removida. Não é uma coisa que eu gostaria de fazer, mas... Assim, não gostaria muito de fazer. Mas é o jeito, né. Vou mandar você pro Rio de Janeiro. Você daqui um turno vai agir, né. Então, por enquanto, só passa. Uou, o que que é isso, velho? Sabe, se o Japão não fosse tão amiguinho, daria a impressão de que ele tá querendo alguma coisa contra mim. Cadê meus espiões? Eu tenho um espião extra. Vamos enviar pro Japão. Pra... Asur mesmo. Ah, não tem como enviar pra Asur. Eu tenho que enviar pra... Eu tenho que re... Eu tenho que convidar novamente o cara que tá em Kyoto. Então, 19 turnos pra eu pegar uma tecnologia. Eu vou esperar. Você... Deixa eu dar uma olhada na minha... No meu turno. Ah, falar nisso, o Wesley Filsa tinha dado uma olhada. Falou pra mim que o... A tela de Vitória Cultural mostrava... Será que era essa a tela que ele tinha digito? Ou era porque, assim, normalmente eu prefiro essa tela aqui pra ver quantos de cada um tá produzindo de turismo. Ou, se não me engano, o mod mostra aqui. Não, não mostra. Eu já que mostrava aqui na lista do lado, tipo, turismo por cidade por turno. Talvez... Por cidade não, só no geral por turno. Né, por civilização. Ok, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu tirar... Na verdade, deixa eu mandar você pra Constantinopla como diplomata. Deixa eu tirar você e mandar pra... Edimburgo como diplomata. E deixa eu dar uma olhada aqui. Eu preciso de pessoas na... Constantinopla, no Japão e depois no Império Celta. Então, tá susto. É esses meses que eu tô querendo. O no Japão eu vou esperar um pouquinho. É, eu não quero tirar ele de Kyoto. E você, por enquanto, já que eu não vou mandar pra lugar nenhum, vem pra Jakarta também como diplomata. Depois eu mando pro Japão. Aí a gente aumenta o turismo nosso com cada cidade, claro. Assim que eles se estabelecerem como diplomata. Eu não vou mais roubar a tecnologia, mas eu acho que... Eu já tô muito bem de tecnologia, 62. Nossa, velho. A Indonésia tá... Tá voando, velho, em tecnologia. Eu tenho que tomar cuidado, senão eu vou perder pra Indonésia, mano. Tomar muito cuidado. Minha Era Dourada terminou, isso é sério. Você explora automático. Por que que você... Não entendo por que que você parou de explorar. É, você... Então, você já não tem muita utilidade, né? Agora, agora, agora. Porque eu não tenho nenhum lugar que eu possa roubar uma... Extinium aqui, não tem mais. Os caras já pegaram. É... Eu espero que eles não tenham pego nenhuma da minha fronteira, né? Samarkand não tem nada. Cara, tá difícil. Vou deixar você parado, sem fazer nada. Bom, você definitivamente era dourada pra gente. É... Rio de Janeiro tá pronto pro novo projeto de construção. Salvador também. Salvador vai fazer... Cadê aquele... É, o laboratório médico. Você vai fazer laboratório de pesquisa. Você também vai fazer laboratório de pesquisa. Vamos focar no laboratório de pesquisa em todo lugar. Aí, escolha da arqueologia. E a gente vai pegar artefato brasileiro. Ou, na verdade, melhoria ponto de referência. Que aumenta a minha cultura. É... Como eu acho que... Eu prefiro a cultura do que esse negócio. Era medieval. Não vai ser tanta cultura. Mas eu acho que Brasília, pelo menos, vai ter um tile melhor pra trabalhar. Ou eu faço um artefato brasileiro. Mais dois de cultura e dois de turismo. Vamos. Na verdade, aqueles dois de turismo foram seis de turismo. Se eu pegar em minha cultura. Permutar grande trabalho. Tem uma... Uai. Tinha um ícone aqui. De otimizar... Otimizar esse negócio. Porque, por exemplo. Para maximizar seu bônus. Certifique-se que ambos os grandes trabalhos são do mesmo tipo. Da mesma era. Já não dá certo. Porque isso aqui é uma... Ah, na verdade... Eles são do mesmo tipo. Mas não são da mesma era. E nem da mesma civilização. Então, talvez... É... São todos preenchidos com arte. Diferentes eras. Diferentes civilizações. Isso aqui é Hermitage. São do mesmo tipo. Da mesma era. E... Ou ambos as civilizações da cidade. Ou ambos as civilizações diferentes. O dono da cidade. Será que dá pra eu trocar? Meu... Tá. Tem Renascença. Que são grandes escritas. Ah, eu quero a grande arte, né? Industrial e moderna da mesma civilização. Não, mas eu quero... Civilização diferente e mesma época aqui. É, não tem nenhuma arte que eu posso trocar. Eu posso trocar artefato por artefato. Mas... Não vale a pena, né? Eu precisar de outro artefato. Isso sim. E aqui... Ah, pronto. Outro artefato. Só que é brasileiro da era antiga. Ou seja... É... Não vai ter exatamente como eu otimizar isso aqui pra mim. Porque vai ser um artefato. Eu tenho dois brasileiros e uma era clássica. É... Eu queria um bônus... Ah... Era medieval e era antiga. Da mesma era. Infelizmente, não dá pra fazer. É... Ah, olha. Dois museus de guerra brasileira. Dá. Se eu colocar todos eles aqui... Será que dá algum bônus? Não. Então, vou deixar vocês dois de cá. E Rio de Janeiro a gente põe... De cá no palácio, né? Porque sempre cabe uma coisa lá. Ah... Ah... Ok. Próximo turno. Simbora, aguardar a A.I. A.I. É... Tô recebendo três felicidades deles só. Achei que eu recebia mais de uma cidade de estado. É... De felicidade. Talvez seja três felicidades mais na frente do jogo, né? No começo do jogo seja seis. Ou um valor diferente. Enfim. Outra coisa que eu queria era um scout aqui no meio, né? Mas infelizmente, acho que isso vai ser bem difícil. São Paulo cresceu. Produção aqui seria uma boa. E talvez eu até faça essa produção. Tipo, trave essa produção. 36 turnos. 36 turnos. É... Aqui não perde nada. Eu prefiro pegar aqui porque... 18, 16. Bom, vamos continuar focando ali pra você crescer mais rápido. Mano, explorar automático. Obrigado. Não sei pra que você tá entrando no território japonês. Não, não vou... Não vou cobrar pra fazer isso de novo. É... O que eu vou fazer é propor isso aqui. Aumentar minha felicidade. Dar uma... Uma cidade zamonhei. Eu devia ter feito isso antes. E na real, eu devia estar comercializando mais com outras cidades. Com outras civilizações. Outras cidades-estado. É... Tô perdendo oportunidades. O Hotel Adoro completou o projeto Manhattan. Ah, você tá... Ah... Você tá amigável. Declação de amizade? Aham. Ah, infelizmente, mano. Fronteiras Abertas contra o Nobunaga terminou. É... Rio de Janeiro eu morrei. Brasília cresceu. Trabalhando ali. Ou... Eu acho que vale a pena... Vale a pena crescer mais, né? 15 turnos. 10 turnos pra crescer. Se eu fosse trabalhar aqui, 11 turnos pra crescer. Laboratório Médico dá na mesma. 15 turnos pra crescer. Laboratório Médico diminui um pouquinho. A gente ganha um pouco mais de ciência. Vamos deixar aí, né? É... Você... Droga, eu perdi o... Open Borders. É... Japão. Uh... Vamos... Negociar. Abertura das fronteiras. Legal. Vamos negociar você também. Meu... Meus cavalos. Três cavalos. O que você pode me dar por três cavalos? Dois de ouro por turno? O que você me dá por dois carvão? Um urânio e aceitar embaixada. Não, eu aceito... Três de ouro. Mano, fala sério, velho. Tá, vou limpar tudo isso. Aceitar embaixada. Eu te dou um cavalo. Cinco ferros, cinco cavalos e um de ouro por turno. Você tá louco, velho. Esse cara é muito doidão. Sai daqui. Brasília cresceu. Já olhei. É... Tá, tirando isso. Não tem muita coisa pra gente fazer. Decidi. Outra coisa que eu queria fazer era melhorar um pouco... Melhorar não, né? Conseguir mais pracinhas. Enquanto a gente tá... Tá, na nossa... Na época de pegar pracinha. Só que... Sei lá, o pracinha é tão... Caro e não vai ser... Não tá sendo necessário agora. Rota cancelada. Mano, eu acho muito legal isso, sabe? Cancelar uma rota. Mano, o líder de cultura tem 6.800. Deve ser a Theodora. É, eu tô lascado em cultura nesse jogo. Vamos focar na ciência. Eu tenho que re-otimizar aqui tudo. A boot que entrou na era atômica agora. Apesar de que era atômica, eu já tinha entrado há muito tempo. Né? Eu só preciso de mais tecnologias da era atômica. Inclusive, vamos pegar... Pentágono ninguém construiu ainda. Aeroporto... Aeroporto dá turismo? Dá. Vamos pegar a radar pelo aeroporto? Isso porque eu tava falando que não. Que turismo não vale a pena. Porque não tem nada de turismo. Rota cancelada. Guardando ordens. Passa o turno de novo. É, você... Ainda bem que eu tenho open borders com o Japão. Pra gente poder explorar um pouquinho. Laventa tá sendo atacada pelo Japão. É... Como assim que você tá me denunciando, velho? O que que eu fiz? Você tá doido? Eu só comercializei com você. Gajamada tá tramando contra mim. Eu espero que ele venha pra cima mesmo. Eu espero que ele venha. Gajamada completou o propulsor espacial, velho. Não, não, não. E ele já tem satélite também. Ele tem cabine espacial. Mano, como que ele conseguiu tanta tecnologia tão rápido? Ah, eu peguei um acordo de pesquisa. É... Cadê a... O programa Apollo tá aqui. Vamos pegar o programa Apollo. Vamos fazer beeline. Pra... Pra... Pra tecnologias que eu preciso. Então eu não tenho... É... Como passar ali. E meu cachorro latindo ali no fundo. Desculpa. Ok, parou de latir finalmente. É... Você já cresceu. Eu acho. Então vamos dar uma acelerada aqui. 870. Falta... Vai faltar dois turnos. Ótimo. Você vem pra cá. Tem uma coruja. Aqui perto. E o cachorro tá irritado com ela. Beleza. Nós temos um espião parado. Aqui em Kyoto. Pronto. Peraí. Você tá... Ah... Bom. Envia você de volta pra... Cadê... Eu só conheço uma cidade da Indonésia, velho. Eu queria... Eu vim pra cá especificamente pra conhecer cidades da Indonésia. E eu não... You had one job. Cadê a capital de... Do Japão? Kyoto, né? Vai pro esconderijo. É... E aí manda de novo pra... Pro Japão. Pra Kyoto. Pra gente ter diplomata. Mais turismo. Apesar de que isso não vai ser muito importante... Pra mim no... No contexto geral das coisas. Eu tenho um acordo de comércio com ela. Eu gostaria de um acordo... De comércio não. Acordo... De pesquisa com você. É... Acordo de pesquisa com... Você? Será? Eu acho que você não faz... Ai, ai, ai. Droga! Beleza. Ah, perfeito. Ok. Você pagará por isso em algum momento. Olha, eu espero que você entre em guerra. Porque se você entrar em guerra... É... Você desacelera nem que seja um pouquinho... O seu progresso pra ganhar o jogo. Porque eu tô com medo agora da... Da Indonésia... É... Fechar completamente assim a... A minha possibilidade de vitória. Eu vou até começar a parar de fazer coisa tipo... Que não seja focado em tecnologia. Pegar laboratório de pesquisa. All in agora. Parar de focar em... Olha aqui outro 30 de ouro por turno, velho. Vai lá. É... Cadê mais cidades da Indonésia? Será que ela só tem em Jakarta? Vem pra cá. Cavalo Pateodoro terminou. Primeira cultura a conseguir influência sobre outro jogador. Olha que interessante. Ela é influente sobre quem? Bizâncio é influente sobre mim. Yeeey! Que legal! Uma pena, né? Que a gente tá perdendo a batalha cultural. Declaração Pública do Japão. Protegida de Panamá. Búdica pra completar o projeto. O pessoal tá querendo fazer bomba atômica, né? Mas ainda bem que não muitas pessoas estão querendo fazer... É... Foguete pra ir pra Lua. Lembranças de nós turistas. As incríveis obras de civilização são verdadeiramente inspiradoras. Que legal! É... É... Que que você me dá pela... Por nada, eu acho, né? Você não tem nada que me daria... Sei lá... Pele. Meu Deus! Coisa demais! Vamos esperar um pouquinho mais até a gente poder pedir alguma outra coisa. Aê! Completamos a Casa de Ópera de Sidney. Uma política social gratuita e isso ajuda. 50% de cultura naquela cidade, ok? É a única cidade que a gente tem que é... Na beira-mar. E contém dois espaços pra grandes trabalhos musicais. Deve ser construído em uma cidade costeira. Beleza. Então tá. Nós temos aí política social gratuita. Eu vou pegar racionalismo. Mais um de ouro de cada edifício científico. E daqui quatro turnos eu vou ter esse aqui que me dá o ganho de ciência de acordo de pesquisa muito maior. E que vai me ajudar bastante. Theodora conspira contra você. Não, Theodora. Theodora, Theodora. Vamos negociar, Theodora. Vamos fazer... Vamos declarar guerra contra a Gajamada. Ai, ai, ai. Congresso Mundial. O que você me dá? Ixi, eu não possui apoio de delegados pra negociar. Eu queria votar em você pra líder mundial. E ai, você me parava de encher o saco. Que tal? Fortaleza terminou a casa de ópera. Pegar laboratório de pesquisa. Eu tô quase comprando esse laboratório de pesquisa em algumas cidades. Cara, é quatro de ciência. Mais cinquenta por cento de ciência. Ou seja... Uau! Não, velho. Eu vou comprar. Cinquenta e quatro. Quase cinquenta de ciência, velho. E pega aqui e pega aqui também. Olha aí. Cinquenta e oito de ciência é só de uma pequena mudança aqui. Talvez se eu fizer isso em todas as cidades, modificar... O que você tá travado aqui sem fazer nada? Tá, você trava. Alguém me disse se eu resetar e travar todo mundo de novo... Você, acho... Não sei se vale a pena pegar a ciência. Você tem mais ciência. Então, volta pra... Belo Horizonte. Deixa esse tile pra Brasília trabalhar. Foca, foca, foca. Universidade tá focada. Você também foca. Você. Você. Eu quero isso aqui também. Quanto que tá a sua ciência? Noventa e nove. Não, você também é melhor em ciência do que essas cidades. Então, vamos largar isso aqui e vamos trabalhar... Na verdade, trabalho é esse. Você trava. E só, né? Beleza. Aqui. Clã dos escritores. Tá vendo? Essa cidade aqui precisa de mais pessoas. Tem muita gente aqui fazendo grande engenheiro. Mas grande engenheiro vai demorar um bocado. Poderia... Não dá pra acelerar, hein? Cara, a cidade precisa crescer. Porque tem muita coisa aqui pra trabalhar. Eu vou ver se eu tenho... Ah, eu tenho uma caravana extra. Vamos pegar uma caravana aqui. Um turno só mesmo. E a gente manda lá pra Salvador. Pra Salvador crescer um pouquinho mais. Bolsa de valores. Seja reciclagem. Estádio, hospital, quartel, aeroporto. Aeroporto no Rio de Janeiro seria interessante. Porque aumentaria o nosso turismo, né? Nossa remota possibilidade de ganhar o jogo de forma cultural. E aqui na casa de... Em Fortaleza... Talvez a gente faça um hospital. Apesar de que aqui tá crescendo bastante, né? Acho que o museu seria interessante. Salvador... Pode fazer outro aeroporto. Pode fazer estádio. Vai acabar a nossa... Era Dourada em breve, né? Vamos fazer estádio aí pra garantir que a gente não perca muita... É... É... Felicidade. Você, manda pra Salvador. Apesar de que tá vindo pra Brasília, né? Brasília... Eu tenho que dar uma olhada porque eu acho que tem potencial. Vamos dar uma olhada aqui. Brasília já tá trabalhando muito tile, né? É... Deixa eu ver, por exemplo, tirar você daqui e colocar aqui. Tirar... Aqui é uma boa pra gente trabalhar também, mas por enquanto não. Mas só isso já dá uma ajudinha porque é a ciência que foca, né? Já tem gente ali suficiente pra trabalhar no laboratório de pesquisa que vai nascer. Então, portanto, você vai pra Salvador. Crescer porque lá realmente tá precisando de pessoas aí pra gente distribuir nos vários cargos administrativos do governo. Agora que eu tô pensando, parece, tipo, como a gente pode tratar eles como servidores, né? Tipo, fazendo concurso e tal e sempre tem uns servidores públicos pra trabalhar diretamente na cidade. Tipo... Na escola pública, na universidade e tal. Os caras fizeram concurso, né? Então a gente tem que colocar eles lá. Tô levemente preocupado com a Theodora vindo com esse tanto de troco pro meu lado. Aí a minha influência com o Samarkand aumentou. A Theodora tá construindo o programa Apolo. Não diga! Eu também, em breve, vou construir o programa Apolo. Só que eu vou tá um pouco atrasado. Você vai construir coisa automática. Você vai pra Salvador. Seis de comida. E vamos passar de novo. Salvador agora deve crescer um pouco mais rápido. Gajamada completou a cabine espacial. Que ótimo, né? Tem que dar uma olhada aqui e ver o que mais que Gajamada tem. Parece que nada. Ele vai focar no motor espacial. E depois vai focar em nanotecnologia. Pra câmera criogênica. Pra... Ixi, merda. Dourado terminou. Mas tudo bem. A gente tem três turnos até... Acordo de pesquisa, dez turnos. Vinte, sete. Ok. A gente tem ciência... Tem potencial pra alavancar um pouquinho nossa ciência, né? Designar delegado. Líder mundial. Vou votar tudo na Theodora. Ela precisa de trinta e seis. Então, vou votar da Sussa. Vou votar, na verdade, dois. Pro caso remoto dela conseguir votos de outras civilizações, né? De cá, São Paulo. São Paulo quer o quê? Um aeroporto, uma torre... Acho que torre de transmissão. E próximo turno. Uma coisa que eu queria ver era... Nessa árvore aqui, se tem alguma coisa extra pra nos dar ciência. Hotel é todas as cidades... Então, isso aqui é interessante se a gente ainda estivesse na questão do turismo. Só que a gente não tá. Tô fazendo foguete pelo programa Apollo. Depois, definitivamente, eu vou pegar satélites. Balística avançada vai ser... Vou ter que pegar a fissão nuclear. E aí, eventualmente, eu vou ter que pegar nanotecnologia. Se eu clicar em nanotecnologia... Não, vou fazer você. Depois, gente... Deixa eu dar um ESC e clicar aqui de novo. Senão, eu acho que não ia registrar. Então, foguetes. Depois, satélite. Depois, balística. Depois, nanotecnologia. E física de partículas. Meu Deus! 11 tecnologias pra gente terminar. E, possivelmente, ganhar o jogo. Só que eu não tô prometendo nada. Eu acho que a gente vai perder. Acho que a Indonésia tá muito na minha frente. Ela deu uma alavancada. Eu meio que... Meio que parei no tempo, assim, na questão da ciência. Ela tá com 69 tecnologias e eu 64. Ela tá 5 na minha frente. Até a Theodora tá na minha frente em ciência. Tem inúmeros de tecnologias, né? Ah, eu tenho... Ah, eu tinha um grande cientista, mas não tenho mais. Quanto tempo até eu ter o meu próximo grande cientista, grande engenheiro, essas coisas? Toda hora eu clico no negócio errado. Grande artista, 23 turnos. Grande cientista, 13 turnos. Gostei. Grandes músicos também. E grande cientista, ó. Tem 13 turnos, mas em São Paulo também tá fazendo. Belo Horizonte. Eu espero que foque bastante nisso aqui pra gente ter bastante grande cientista. Fecha isso, fecha isso. Nenhum líder mundial. Teodora conspira contra Odonobunaga. Hormuz Anse por cultura. Teodora completou. Gajamata completou o propulsor espacial. É, galera. Vamos tentar, né? Não prometo nada, mas pelo menos a gente tentou. E eu acho que foi um jogo bom, assim. Tá sendo um jogo bom. Mesmo com uma possível derrota aí... Na ciência, né? Pra Indonésia aí no fim do segundo tempo. Mas é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse episódio. Fiquem ligados pra mais. Desculpem os cachorros latindo no fundo do vídeo. Infelizmente eles estavam meio atiçadinhos hoje. E até o próximo episódio aí, galera. Falou! Tchau, tchau! Vamos lá.